O chefe quer mais um pódio esta semana, sei que você é mais que capaz. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos mais uma vez... Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e estamos mais uma vez no Fórmula 2019, vamos para a etapa de Texas, eu já fiz o Qualify, mais uma vez vou largar na primeira posição. Espero que dessa vez eu consiga fazer uma corrida tranquila. Eu estou 14 pontos na frente do segundo colocado e, assim, eu estou conseguindo ir bem uma volta ou outra aqui no Texas, mas eu tenho um problema principalmente na sequência de S logo na primeira metade da pista aqui, então vamos ver o que eu consigo fazer. Vamos tentar largar bem, né, para não perder todas as posições que eu consigo no Qualify logo depois do sinal verde e é isso aí, vamos agora tentar garantir mais um, pelo menos um pódiozinho aqui para manter um bom ritmo porque interlagos a próxima etapa eu acho que eu consigo me garantir, beleza? Dessa vez não vai ter a câmera fixa na minha frente, você vê que eu coloquei o suporte mais para cá porque eu vou usar a camerazinha que eu tinha feito o vídeo anterior com a Cito Corsa Competizione. Eu vou usar ela, fazia tempo que eu não usava, gostei de usar da outra vez, vou usar de novo dessa vez. Então, como quando eu coloco isso aqui eu não gravo a minha cara para não ficar aparecendo um retardado, dessa vez vocês vão ter só a visão do jogo mesmo, do gameplay, o replay e a minha voz. Então, sem a minha cara para a tristeza generalizada do YouTube, beleza? Então, vamos embora, vamos para 18 voltas, nem sei, umas 18 voltas de corrida aqui no Texas, beleza? Vamos embora. Agora vamos. Já tomei um passão aqui. Olha, olha. Meu Deus, é difícil Vou tentar comboiar Já vou começar a economizar ERS Essa parte aqui é bem legal Ah, droga Evitar aquilo ali, porque embora eu vá para fora da pista Para a parte externa, eu estou ganhando tempo ali, eu não quero ganhar tempo Ok, temos um problema na caixa de eletrônica de controle Isso vai causar mais dano a todos os outros componentes da unidade de força Que beleza É, eu não quero ganhar tempo desonestamente, né? Mantendo a gasolina no médio, tá bom, acho que vai dar para... Tentar manter o ERS no baixo aqui para economizar um pouquinho Aproveitar que eu estou no vácuo dele Tentar ser bastante racional aqui Ah É... Dessa vez eu não ganhei tanto tempo, pelo menos, mas... Tá bom, tá bom Opa 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 Vamos lá Loucura, loucura, loucura Loucura, loucura Meu Deus! Que droga! Você vê que é o seguinte, peraí. Eu fui tão mal nas duas voltas que eu fiz aqui, que eu nem tô achando tão ruim assim ter que... Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Mais carga regular, mais rápido a capacidade de vir. Eu não tô podendo abrir a asa, né? Eu vi que apareceu ali que tinha... Que tinha quebrado. E aí... Aí... Nossa! Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 16,0 segundos. Ok, acho que eu voltei na frente do Bottas. É, tô cortando pista. Apareceu um aviso ali. Cinco voltas de combustível é mais ou menos cinco voltas de... Eu não vou passar ele agora, não. Não quero forçar meu equipamento. Eu quero usar o vácuo... Pra... Economizar equipamento... E não me desgastar tanto assim. Faltando umas duas voltas, eu tento passar ele. Quem sabe até lá minha asa tenha consertado. Vou fazer vinte vezes essa primeira parte ali e vou continuar errando. Um... Portanto... Tchau! 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 O Bottas ficou, porque o Leclerc que está em terceiro Volta 11 de um total de 14, a partir da próxima, acho que vou começar a tentar passar Vou usar combustível no modo econômico agora O pneu está em uma temperatura ok, está a 95, opa, abre a asa Ó, meio pedal ali em alguns momentos e conseguindo manter perto dele Eu ia falar que os pneus estavam em uma temperatura boa Pelo menos os macios quando atingem 100 graus eles começam a A perder bastante aderência Volta 12 Uma corrida de gente grande essa aqui Uma corrida de campeão Ah moleque O que é Lewis Hamilton, meu amigo? O que é Senna Hamilton? Na verdade seria Ayrton Hamilton Ou Lewis Senna Acho que Lewis Senna fica ruim porque ele dá uma cacofonia Coisa linda Cacofonia quando fica meio esquisito de falar Tipo Lewis Senna termina com S e começa com S Então Ayrton Hamilton Ayrton Hamilton Enfim Depois bate, não sabe porquê, né? Fica viajando no meio da corrida Calma, calma Agora, hein? Agora vamos ter outra passagem Chegou a hora Chegou a hora Opa 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 Tá lá na redoposta Opa Errei! É agora, hein? É agora, hein? Uh, meu querido! Ó, você tá na minha cola, ó! Última volta! Última volta! Não erra, Turco! Não erra, Turco! Ui! Eu não tenho referência na hora de fazer curva ali, cara! Tá tranquilo, ele não tá ameaçando! Tô conseguindo até abrir um pouquinho dele na reta por conta do combustível E do ERS Sim! E aí 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 Coisa linda! Muito bom, muito bom! Corrida de gente grande! Corrida maravilhosa! Vitória da Mercedes em uma corrida espetacular! Eu sei, meu amigo, eu sei! Anthony Davis Como você acha que ele conseguiu se manter afastado hoje? Sendo espetacular, cara! Sendo maravilhoso! Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe Então, depois de uma corrida... Turco! Mais um pódio! Coisa linda! Novamente são... Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos! O líder atual do campeonato... O bota terminou em sexto, cara! Garantindo uma vitória e aumentando ainda mais a sua vantagem Depois de uma corrida em quinto, muito mal! Quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Normalmente meu voto vai para o piloto que tiver feito algo realmente impressionante durante a corrida Mas neste caso fiquem mais impressionado com o Max Verstappen e sua corrida linda... Nossa! E a minha? E a minha? Eu sou perseguido por esses comentaristas Vamos ver a classificação Ó... Seguinte! Seguinte! Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1 Eu acho... Vou abaixar o som aqui Eu acho que eu consigo... Eu posso ser campeão em Interlagos Aliás, eu acho... Eu tenho certeza que eu posso ser campeão em Interlagos Eu tô 29 pontos na frente do... Do Fettel Se eu... Conseguir terminar... Sei lá... Em várias combinações Não vou conseguir falar... Fazer combinações agora aqui Porque eu só lembro da... De core das pontuações Quando o primeiro marcava 10 O segundo 6 O terceiro 4 E o 6 primeiro só pontuava Então... Eu só sei que o primeiro marca 25 O resto eu já esqueci Ah... Mas se eu terminar então Portanto, mais de 25 pontos na frente Do Fettel E atualmente eu tô 29 É isso aí, meu querido Turco campeão em Interlagos Tudo pra ser uma tragédia Tudo pra dar extremamente errado Mas no mais... É... Nossa, tá me marcando já isso aqui Ah... Peraí, pronto Agora eu... Posso mostrar a minha cara Olha, tudo marcado Tudo marcado É... Mais uma vez, obrigado pela audiência Pela paciência Por ter assistido o vídeo até o final Deixa like, comenta, compartilha E a gente se vê muito em breve Em mais um upload Aqui na garagem do Turco, beleza? Falou, pessoal! Tchau, tchau!